Fique comigo até o final deste vídeo que eu vou te apresentar e te ensinar você a participar de um iDropen Copa do Mundo 2018 e você vai ganhar milhares e milhares de tokens. Fica comigo que eu vou te mostrar. Bom pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal RendaBitcoin. Este vídeo está sendo gravado para os meus dois canais que é Conceito Digital e RendaBitcoin. Quem fala com vocês aqui é o Sandro e é sempre um prazer estar recebendo você pela primeira vez que está visitando aqui o nosso canal. Está nos vendo, está nos ouvindo e é sempre assim um prazer receber novos visitantes aqui no nosso canal. Você vai aprender aqui neste vídeo a participar de uma campanha iDropen preenchendo um formulário e ganhar milhares e milhares de tokens. E tem ainda o Joaquim Paul, um sorteio de 200 milhões de tokens para o ganhador que acertar quem vai ser o vencedor da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Quero te ensinar a você preencher o formulário rapidamente e depois você vai esperar, aguardar você receber os teus tokens direto na tua MyAterWallet. Eu já recebi vários e vários tokens. Tem quase 50 mil tokens. Tudo coletado nos iDropen, tudo coletado nos formulários, tudo coletado nas campanhas Bolts. Então, eu venho dizer para você reforçar que você não vai perder o teu tempo, não vai perder o teu trabalho participando aqui desta campanha de iDropen preenchendo o formulário da Copa de 2018 na Rússia. Vem comigo no site, eu vou te mostrar lá como é que funciona. Bom pessoal, está aqui o formulário. É um formulário onde você vai preencher a moeda Sprintz & Coin. Estão dando aqui milhares de tokens, né? Depois você confirma comigo, mas é neste formulário que você vai ganhar 100 mil tokens. No segundo, você vai ganhar 30 mil tokens e vai concorrer a 200 milhões de tokens Sprintz & Coin se você acertar o ganhador. Vamos preencher este formulário. Se você nunca preencheu um formulário, pela primeira vez está vendo um formulário aí na frente do teu computador. E está surpreso em saber que este formulário vai te permitir você participar de uma campanha de distribuição gratuitamente de tokens que estão aí para serem inseridos no mercado de criptomoedas. O nome do token é Sprintz & Coin. Sprintz & Coin, ele tem o site dele também, é Sprintz & Coin.com. Aqui você vai ver toda a história. E o projeto da criação deste token é criar aí um projeto que venha financiar, são coquetéis, são bebidas, né? Seu Sprintz & Coin, então a receita Sprintz & Compartilha, compartilhamento social para ganhar Sprintz & Coin.com é para todos. Divirtam-se amigos, divirtam-se amigos, ajude aí ao blockchain a compartilhar em todos os lugares, na questão de bares, restaurantes, comida, bebida, tudo registrado dentro do blockchain, né? Para que os futuros visitantes aí possam ter acesso aí aos melhores lugares do mundo, para poder comer, beber, tá? Este aí é a Sprintz & Coin, voltado para este mercado, tá? Para o mercado gastronômico, né? Para o mercado aí voltado para bebida, para comida, né? Voltado para este segmento, tá certo? Você pode estar acompanhando depois aí, lendo todo o review aqui do site, né? Você pode estar aproveitando. Então, ir para o formulário para que não se torne muito longo este vídeo, tá? É o site que você pode estar visitando e vamos nos deter aqui mais um formulário para poder ganhar, né? Para essas criptomoedas. Eu já preenchi o formulário, este primeiro, depois você pula para o segundo, tá? É... praticamente, é sempre... É... são as mesmas sequências, as mesmas funcionalidades dos outros formulários que você já fez ou que você vai fazer aí no futuro. Você vai colocar aí o teu endereço, primeiro ponto, né? Vai colocar aí o teu endereço, é... Quando você tenha acesso, né? A esse endereço de e-mail, para que você não tenha, é... Depois não ter acesso, né? É... conceito digital.com, olha aí, com esse endereço válido. Aqui, aí... Dá o próximo, né? Coloca o seu e-mail, dá o próximo, aí agora você vai começar a participar, né? Vamos aqui já traduzir, para ficar bem, bem mais fácil. Então, aqui o primeiro e segundo vencedor de cada grupo. Não esqueça, a gente tem que ir colocando aqui. Grupo A, P, C, D, F, H, G. E também os quatro equipes que irão participar das semifinais, né? E a Champions, o segundo lugar, né? O campeonato, o terceiro, o primeiro do campeão, o segundo lugar e o terceiro lugar. Aqui, que nós vamos preenchendo, para que você entenda, né? É... O Jockey in Poo, então, será dividido igualmente entre os vencedores. Todos os toques serão entregues após o dia 15 de julho, olha aí, que é, ó... De 2018, a partir do 15 de julho, dentro de 90 dias, todos os toques serão entregues. Limites de participantes. Nenhuma carteira Ether. Não há problema, né? Eles dizem que se você não tiver uma carteira Ether agora, não precisa. É... Eles vão dar um jeito de te enviar, te pedir uma carteira. Mas é bom que você já esteja pronto com a sua carteira da MyEther Wallet, aí... As transações, né? As hashtags, as transações. É... Então, a campanha é voltada para a Copa da Rússia de 2018. Que você pode estar lendo também. E aqui começa aí o preenchimento. Muito bacana, né? Diferente. Já tem o estilo da Copa mesmo, né? Você vai preencher aqui os grupos que vão ser os vencedores, né? Eu já preenchi, agora... Vou preencher novamente aqui, né? No primeiro grupo A, quem vai ser o vencedor do grupo A? Daí tem a Rússia, tem a Rússia, tem a Rússia, tem o Egito, tem o Uruguai. O grupo A, já foi a Rússia que venceu, né? No grupo B, vamos colocar aqui os uruguaianos, né? No... No... No grupo... No segundo grupo, do A, né? No grupo B, então... Vamos colocar aqui, né? Tá pra vir. Portugal já foi aí o ganhador. Depois coloquei aqui no... No B2, Espanha. Grupo C. 1C, Austrália. E aí... 2C, Peru. E aí, eu vou colocar aqui. 4D, Argentina. E depois, Nigéria. Grupo E, Brasil. E depois, eu tô aqui, será o... E, Costa Rica. Grupo F, Alemanha. E aqui também, o México. No grupo G, Inglaterra. E depois, eu vou colocar a Penínsia. No grupo H, vamos colocar a Colômbia. E depois, Senegal, né? Confirme, então, as suas escolhas. Sim. Primeiro passo. Vamos, então, na sequência, novamente. Agora, vamos entrar para os 4 finalistas, né? Vamos colocar Brasil. Vamos colocar Argentina. Vamos colocar aqui... De repente, aqui, um... Nigéria, não. É, Uruguai, né? Perigoso chegar na semifinal. Um Portugal. Acho que agora deu, né? 2, 4. Ok. Os 4 semifinalistas. Próximo passo. Yes, confirmo. Próximo passo. Agora, você vai... É, quem vai ser os 3 últimos finalistas. É, vamos ver. Argentina. Brasil. É, no último, segundo grupo. Depende, pode ser uma Argentina. E aqui, no terceiro grupo. Não, Austrália. Bélgica. Colômbia. Inglaterra. Inglaterra. Um Portugal. Ok. 5,6 meses. Quarta a descrição. É, são os 4 dos últimos EPS. Vamos ver se tem que colocar aqui no segundo grupo. No segundo grupo, vou colocar aqui... Mandamar Peru, Portugal, Oceano. No segundo grupo, eu vou colocar aqui no segundo grupo, o campeão em primeiro lugar e o terceiro lugar. Vamos dar mais um Enter de novo. No segundo grupo, é, agora aqui vamos produzir novamente. No segundo grupo, você aceita então a política, o seu nome, né, coloca aqui o seu nome. Como eu já fiz, né, o meu local. O meu local, você está. É, coloca a carteira de maete. O meu local, você está. Coloca aqui um, como eu já fiz, né. É, um, x. É, muito obrigado por participar. Então, coloca o seu nome. Brasil, sua carteira de manhã é teu wallet, confirma então, e dá um próximo aqui, agora para finalizar, você tem que fazer um compartilhar aí, seleciona esse escrito que está aqui em cima aqui, o hashtag é o wordpump, né, jockeyball, 200 mil, rússia, 2018, iDrop, volt, cola esse aqui, e escolhe qual deles que você vai compartilhar, tá, você pode compartilhar no Twitter, no Facebook, Reddit, Medium, Reddit, Pantalk, ou outros, tá bom, então, a ideia é que a resposta, você tem que colocar aqui, o link, então, eu vou colocar no Twitter, tá, no Twitter que é, só não instruitar, peraí, vai estar aqui, ó, caso você tenha perdido, coloca aqui, né, compartilha, depois que você compartilhou, copia o link, né, é que você compartilhou, vem no formulário, fala que você compartilhou no Twitter, e dá a última resposta, e vem pro próximo passo, né, é, o último que falta, vamos lá, pra gente não se enrolar, é, enviar, né, aí você envia, a partir de você enviar, é, a partir de você enviar, tá, já tá, já tá feito, já tá feito, já, então, a tua primeira, a, a, o teu primeiro, primeiro form, bom, pessoal, depois que você preencheu tudo, vai aqui no CENT, né, que é enviar, e, dá o próximo, a partir desse momento, clique em enviar, a sua resposta enviada para o e-mail certo aí ó já finalizou agora eu vou ir para o estágio 2 eu posso coletar mais 30 mil moedas né vou deixar aqui para mim fazer sem a gravação mesmo que não vai ficar muito bom esse vídeo bom pessoal é é dessa forma de você tá ganhando as tuas espíritos em coin preenchendo o formulário já interagindo tempo da copa fazendo tipo algumas tarefas que envolve aí os times classificados na primeira fase segunda fase grupo a grupo b grupo c então muito bacana que vai interagir com o clima que tá rolando hoje no mundo todo tá certo e assim ela aproveita a esse tipo aproveita a fazer aí o seu marketing é distribuir a sua pinta moeda tá eu vou preencher esse formulário preencher sem gravar esse vídeo mas não tem não segredo né você vai compartilhando também da mesma forma compartilha se tiver que compartilhar no Facebook compartilha você preenche ali os os dados que precisa ser preenchido tiver alguma dúvida não chama como eu não chama ali no no telegram né vou deixar para mim o WhatsApp você pode me chamar que eu vou estar ajudando você a terminar esse formato certo muito obrigado você tá participando comigo até agora nesse vídeo né quero te convidar você novamente a se inscrever se você não não é inscrito aqui no nosso canal esse vídeo então vai ser enviado para dois canais né o canal conceito digital e o renda Bitcoin tá certo é sucesso então nos seus investimentos e vou te esperar no próximo vídeo abraço e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL